Senhores, bom dia. É um momento difícil para a Confederação Brasileira de Futebol, uma vez que nós tivemos envolvido um ex-presidente e atual vice-presidente da administração. Face a esse momento difícil que passamos, eu resolvi partir da Suíça para o Rio de Janeiro, na sede da CBF, para poder, de forma positiva, de forma correta, cumprir e dar as explicações necessárias, não só as autoridades, como também a imprensa do nosso Brasil. Estou à disposição das perguntas. Oi, oi, bom dia. Fred Justo, repórter da CBT. Minha pergunta ao Marco Polo. O Romário falou que o senhor deveria ser o primeiro investigado na CPI da CBF, aprovada lá em Brasília ontem. Eu queria que o senhor falasse sobre essa posição do senador e se o senhor pense em renunciar do cargo. Com relação ao senador Romário, eu posso lhe informar que não é de hoje que ele me ataca. Mas, toda vez que ele me ataca, eu vou ao Poder Judiciário e tomo as providências. Algumas delas, ou pelo menos uma delas, ele já foi condenado. E, vou continuar processando. Enquanto ele me ofender, eu o processarei. Renúncia não existe comigo. Mesmo porque não há nenhuma razão para que eu venha a renunciar. Presidente, bom dia. Eu, de Júnior do Sport TV, aqui à sua esquerda. A CBF informou ontem que entregou os contratos firmados pelas gestões anteriores ao Ministério Público. Mas, como o senhor avalia a sua participação e quais foram exatamente as suas funções como vice-presidente na gestão de José Maria Marim? A função do vice-presidente é colaborar com o presidente naquilo que ele solicita. Tudo que ele solicitava que eu fizesse, eu faria, eu fazia. Essa é a função do vice-presidente. O vice-presidente não manda. Ele cumpre determinação como os diretores cumprem as determinações da presidência. Exatamente igual a qualquer diretor. Eu procurava, dentro da minha capacidade, ser um bom diretor. Mas, como o senhor avalia a sua participação? E essa participação se estendia também à realização e assinatura de contratos? Eu não entendi, por favor. Essa participação do senhor como vice-presidente na gestão de José Maria Marim incluía também a participação na assinatura de contratos? Não. Nenhuma participação, nenhum contrato eu assinei na administração do presidente Marim. Presidente, Mariana Procópio, da TV Bandeirantes. Gostaria, são duas perguntas. Na verdade, gostaria que o senhor narrasse como foi que o senhor acompanhou a prisão dos outros dirigentes na Suíça, em Genebra. Vocês ficaram sabendo na hora como isso aconteceu. E a outra pergunta é sobre a decisão de retirar o nome do presidente José Maria Marim daqui do prédio da CBF. A CBF emitiu uma nota, a decisão veio do senhor. Mas eu queria que o senhor explicasse por quê. Eu tive notícia por telefone, me informaram que o presidente tinha sido levado pela polícia da Suíça. Imediatamente, nos reunimos com o presidente da Comebol. Uma vez que ele estava representando a Comebol também naquele momento, como membro do comitê executivo, a Comebol entendeu de constituir um advogado. E foram os primeiros passos. Daí para frente, ficaram com os advogados o encaminhamento. E até quando eu saí de lá, nenhuma notícia tínhamos ainda conseguido. a não ser as notícias feitas pelos jornais. Com relação ao nome retirado, face-se uma determinação da FIFA e o banimento provisório dele por 90 dias, se não me engano, 90 dias, não é isso? A diretoria, a de referência da Assembleia Geral, resolveu tirar o nome dele. Presidente, bom dia à sua esquerda aqui atrás. Nesse momento, a gente está tendo a eleição lá na FIFA. O senhor já não poderia votar por ser membro do comitê executivo. Alguém votaria indicado pelo senhor, pela CBF. Mas o senhor estaria lá no Congresso participando, se não houvesse todos esses problemas. O senhor voltou ao Brasil, como o senhor disse, de última hora de emergência. Para a imagem da Confederação Brasileira de Futebol e do futebol brasileiro, não é muito ruim que o senhor se ausente do Congresso nesse momento e tenha que voltar ao Brasil apressadamente. E uma outra questão que surgiu agora de manhã. A Comebol resolveu não votar mais no presidente José Blatter e vai votar em bloco, não vai votar mais. Obrigado. Quando eu pensei em me ausentar por conta da situação grave que estava ocorrendo com a prisão do presidente Marim, eu conversei com o presidente da Comebol e com outros dirigentes da Comebol, informando da necessidade de eu retornar ao meu país para dar uma satisfação e para comandar as explicações necessárias, seja lá onde for, seja no Ministério da Justiça, seja na Polícia Federal, seja na Procuradoria Federal, enfim, todos os setores que necessitam de explicações, nós vamos dar. Por isso que eu estou presente. E deixamos os representantes lá para votar de acordo com a Comebol. A Comebol vota em bloco. Normalmente, isso já é um acordo firmado há muito tempo, que quando existem mais de seis votos, os outros quatro acompanham os demais. Então, eu deixei lá e disse para os nossos delegados. Acompanhe o voto da maioria junto com o presidente da Pôr. Ele vai decidir. Presidente, boa tarde, por gentileza aqui, Sérgio Guimarães, Rádio Gaúcha, RBS. Quando o senhor iniciou agora a coletiva, o senhor falou a respeito de uma pergunta que foi feita sobre se o senhor renunciava ou renunciaria ou não. chegou a ser cogitado em algum momento, mesmo quando o senhor lá em Zurique tomou conhecimento do que estava acontecendo aqui no Brasil, alguma reunião aconteceu entre os senhores, essa possibilidade ou essa hipótese chegou a ser trabalhada? E uma outra coisa, por gentileza, a CBF espontaneamente, segundo informa nota oficial, ela entregou documentos para o Ministério Público. O senhor poderia nos revelar quais foram esses documentos e como é que foi feita essa entrega? Bem, renúncia eu ouvi falar agora. Alguém que perguntou diz de renúncia. É impossível renunciar. Não vou renunciar porque não tem nada a ver com isso. Com relação aos documentos apresentados, nós conversamos com a diretoria da CBF, com o Rogério, com o Feldman, que é o secretário-geral, mais o departamento jurídico e os outros membros, que deveríamos tomar providências imediatas para demonstrar aos órgãos investigativos que estão fazendo as investigações, da vontade da CBF demonstrar que está sem qualquer mácula, não tem nada que nos ataque, tudo está muito bem, tudo está registrado, foram entregues ao procurador-chefe do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, ao ministro da Justiça, todos os contratos pertinentes, para que eles possam examinar, analisar, e nós estamos aptos a praticar, a responder a tudo que for inquirido, nós vamos responder. Presidente Marco Paulo, aqui à sua direita, por favor. Quando foi revelado esse esquema de propina para o mundo todo e José Maria Marim teria recebido quase 20 milhões de reais, eu lhe faço uma pergunta. Primeiro, como amigo dele, que o senhor sempre foi, nunca negou, e está trabalhando há muito tempo juntos, seja na Federação Paulista ou na CBF, o senhor sabia desse dinheiro que ele recebeu, quase 20 milhões de reais, e como fica agora, para a sua imagem, como presidente da CBF, essa ligação que o senhor sempre teve com o José Maria Marim, o senhor, a partir de agora, quer o seu nome, totalmente afastado do nome dele, ou vai prestar solidariedade? É triste, não é? A gente presta solidariedade ao ser humano, ao amigo, é triste. Mas você, na função de presidente da Confederação, presidente de futebol, você tem que tomar as providências necessárias. Não tem como deixar de fazer alguma coisa, apenas por ser amigo. Você fica muito chateado, muito perplexo com tudo o que aconteceu, mas temos que exercer a função. A função vai ser exercida da melhor forma possível em favor da Confederação Brasileira de Futebol. O senhor sabia desse esquema? Não, não sabia. Como é que eu vou saber? Não, não tinha conhecimento, em hipótese alguma. Presidente, aqui à sua esquerda, no fundo, Vinícius, repórter do portal UOL. Presidente, nos documentos que foram divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, está descrito um co-conspirador 12 e 13, que, segundo os documentos, tem credenciais muito parecidas com as do senhor, membro da CBF, da Comebol e da FIFA. E diz que esse suspeito, que não teve o nome revelado, ganhou propina junto com o presidente Marim, a partir de 2012, quando eles chegaram à CBF. Esse co-conspirador 12 é o senhor? O senhor sabe quem poderia ser? Eu não sou, porque eu não recebi nada. E nem receberia. O senhor sabe quem poderia ser esse co-conspirador 12? Não sei, tem que perguntar para o investigador, para quem está investigando. Lá na coletiva do Departamento de Justiça, foi dito que existe uma cultura de corrupção no futebol, e que essa cultura age há muito tempo. O senhor está no mundo do futebol há muito tempo. O senhor acredita que existe essa cultura de corrupção no futebol? Eu não acredito, porque eu vivi 11 anos na Federação Política de Futebol, trabalhando sem qualquer mácula, e minha gestão começou dia 16 de abril, também, sem qualquer mácula. Não sei o que passa em outras administrações, do mundo afora. Presidente, aqui, por gentileza, bem à sua frente, Duarte, da Rádio CBN. A gente tem observado aqui, estamos aqui desde cedo, que várias pessoas têm passado em frente aqui da sede e têm, enfim, colocado palavras pouco apropriadas, digamos assim. Para a imagem da CBF perante a opinião pública, como reverter agora isso tudo que está acontecendo, presidente? Provando que nós não temos nada a ver com isso. Provando a inocência da CBF, dos seus membros, que estão no legítimo investido do poder nesse momento. Presidente, Márcio Dousan, do Estado de São Paulo, foi autorizada ontem a abertura de uma CPI do Senado e outra está sendo protocolada na Câmara dos Deputados. A CBF apoia as investigações da CPI e o senhor se dispõe voluntariamente a prestar seus esclarecimentos? Onde tiver manifestação legal e que tenha necessidade de comparecer ou tenha que ser chamado, de qualquer forma estarei presente, dando todas as explicações. Presidente, Carolina Oliveira Castro do Golbo. Eu vou aproveitar a pergunta do Vinícius. A gente está falando aqui o tempo todo da prisão do vice-presidente Marim e, em momento nenhum, a CBF levanta a possibilidade dele ser inocente. Eu queria que você dissesse se, de fato, isso é culpado e se vocês têm alguma ideia de quem seriam esses nomes, se vocês internamente buscam afastar essas pessoas, como citado já no processo americano. Eu, como advogado, entendo que uma pessoa é considerada culpada apenas após o trânsito injulgado e não pode ser diferente. Mas nós recebemos, por parte da FIFA, uma entidade maior e soberana, no sentido de banir o presidente. E nós estamos cumprindo a decisão da FIFA. Presidente Marco Polo, boa tarde aqui na sua frente, um pouquinho mais para trás. Rodrigo Viga, trabalho para a Rádio Jovem Ponte de São Paulo e para a agência Reuters. Presidente, enfim, até bem pouco tempo, o senhor era o vice e o presidente Marim era o presidente. Enfim, houve uma mudança de posições e de cadeiras. O senhor em nenhum momento soube rigorosamente de nada que supostamente é apontado e indicado em relação a supostas irregularidades envolvendo o ex-presidente Marim, os 20 milhões, os direitos de transmissão, os contratos com clubes e competições. E outra pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, os contratos da CBF, por ser uma entidade privada, sempre foram ligeiramente sigilosos, tanto os de patrocínio, quanto aqueles que envolvem a empresa que tem o direito de comercializar os jogos da seleção brasileira. O senhor poderia expor, mesmo sabendo que essa é uma entidade privada, de fato, para que se tenha uma transparência havera, de verdade, nesse processo que o senhor defende? Toda empresa privada, quando ela faz uma negociação, a negociação é bilateral, são duas partes. normalmente as partes entendem que não querem noticiar os valores. e é isso que acontece com a CBF, é uma entidade privada, ela presta conta à Assembleia Geral, ao Conselho Fiscal, à fiscalização, à Polícia Federal, se tiver dúvida, ao Ministério Público Federal, se tiver dúvida, mas o contrato pode ser, está previsto em lei. o senhor não sabia de nada, em nenhum momento. não, não sabia de nada, lógico que não. Presidente, aproveitando a questão dos contratos, diante das investigações que apontam as irregularidades nos contratos firmados na gestão anterior, o senhor e a diretoria vão rever todos esses contratos? A conclusão que a diretoria chegou é o seguinte, e eu apoio, nós temos que analisar todos os contratos, nós não podemos dizer que esses contratos são ruins, são péssimos para a CBF, nós não temos que pensar nisso, porque as coisas andaram bem até agora. Na medida que existe uma suspeita, nós temos que analisar, nós temos que avaliar, é isso que está sendo feito. Doutor Marco, aqui, por gentileza, mais uma. Em função de tudo o que está acontecendo e a preocupação de todos os departamentos da CBF e todos os documentos que estão sendo enviados e que foram enviados espontaneamente, eu pergunto para o senhor, existe, claro que novos fatos deverão acontecer nos próximos dias, novas informações e os senhores estão atentos, mas existe alguma possibilidade de alguma interferência nas competições nacionais, no Campeonato Brasileiro, que está em andamento, Copa do Brasil, pelo que os senhores já tomaram conhecimento internamente, nos bastidores, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Nada a ver com a outra. As coisas caminham normalmente. O Campeonato Brasileiro corre normalmente, a seleção joga normalmente, o futebol corre normalmente. Há uma crise que envolve a administração, ou envolve um vice-presidente. Nós temos que tomar as providências e ficar atentos e prestar os devidos esclarecimentos a quem é de direito. É, boa tarde, presidente. Thales Soares, do Globospot.com. Eu queria saber se a CBF vai prestar assistência jurídica ao vice-presidente Marim durante esse período em que ele estiver preso, detido? É um assunto que vai ser discutido em reunião de diretoria. Eu sei que a Comebol já presta assistência jurídica, então nós temos que aguardar os acontecimentos. Obrigado. Obrigado.